bom dia pessoal estamos aqui mais um dia né de abençoado dessa paisagem linda aí quem tá chegando aí no canal se inscreve né não esqueça aí de deixar o like ativar o sininho aí para receber todos os conteúdos aí certo todos os vídeos mostrar o serviço aqui de uja mais um dia aí o joel tá na pegada aí né joel nos tijolos aí é o paulinho aí é o bio né estamos aí gente é vamos mostrar o andamento do serviço hoje né chegou mais os mil tijolos para terminar e daqui para mostrar vou mostrar vocês aí como é que tá ficando aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente estamos aí agora na parte da tarde certo pela manhã a gente terminou aquela parte ali ó e aí 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 a gente tá fazendo agora a gente tá fazendo agora a parte do meio né aí para a banheira aí amanhã já termina já fica no ponto de telha aí e 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 aí amanhã pessoal só vai ficar faltando só o a parte do banheiro né e aí 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 gente, já terminou aqui Só tá faltando agora Só tá faltando agora Essa paredezinha Falta só essa parte aqui Os prenderam aqui É chapa na bobina Olha Paulinho Estamos finalizando aqui Essa parede aí No banheiro E aí 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 Vamos finalizar o vídeo Novamente com essa paisagem Maravilhosa E aí Tá chegando aí Se inscreve pessoal E até o próximo vídeo E valeu E aí E aí E aí